Alô meus amigos, aqui é o canal Sininho Vindo e Recanto, gravando ao vivo, uma partida ali, Petrônio Arlindo, aqui do bar do Petrônio. Meu nome é do Brasil, tá bom, né, que vem. Canal Sininho Vindo e Recanto. A partir desse quem? Petrônio Arlindo. Petrônio Arlindo. Eu sou o filhado, tá mal. Ao vivo aqui pro canal Sininho e Recanto. Tchau Petrônio. A partir da tá uma ferrada. E a partir tá difícil. Petrônio Arlindo, petrônio Arlindo, petrônio Arlindo, petrônio Arlindo. Olha lá, olha lá. Não consigo dar a tinuca. Eeeeh... Eeeeh... Tá difícil, hein? Eeeeh... Que é o canal Sininho Vindo e Recanto, a tua vivo, que dá duzentos e cego, é pra trazer o bar do Petrônio. Eeeeh... Eeeeh... Arlindo ganhou. Eeeeh... 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 Cara, foi... Como você começou a gravar a fortuna, foi um jogo, era bem especial. Era um acirrado, foi um acirrado. Mas tava, era um jogo, completamente terminado. Perdeu, né? Perdeu, né? Perdeu, né? Perdeu, né? Perdeu, né? Perdeu, né? Ah, foi você, legal, ligado, conosco. Eeeeh... Eeeeh...